Na noite desta sexta-feira, 29 de março, foi formado o primeiro paredão do modo turbo do BBB 24. Faltando pouco para a final, o reality acelera seu ritmo e vai eliminar sete participantes em 18 dias. A Berlinda foi formada com Beatriz, Fernanda e Giovanna. No programa ao vivo, Tadeu Schmidt comandou os trabalhos, iniciando pela escolha da líder Pitel, que mandou Beatriz, sua única opção já que o anjo Matheus estava autoimune. Na sequência foi a vez da votação da casa. Fernanda foi emparedada com cinco votos. Para finalizar, em uma dinâmica surpresa, Alane a segunda mais votado pela casa viveu um momento de glória. Ao invés de ser emparedada, ela teve o poder de mandar alguém direto para o paredão e escolheu Giovanna. Alane votou em Fernanda. Beatriz votou em Fernanda. Davi votou em Fernanda. Fernanda votou em Alane. Giovanna votou em Alane. Isabelle votou em Fernanda. Lucas votou em Alane. Matheus votou em Fernanda. MC Bin Laden votou em Alane. A eliminação acontece neste domingo, 31 de março, durante o programa ao vivo.